Olá pessoal, eu sou o Newton Nitro, também conhecido como Tio Nitro, e começa agora mais um Nitro Dungeon, que é o meu V-LOG de dicas de RPG. E no vídeo de hoje, que é um complemento do vídeo Uma Breve Introdução ao Mundo de Legião, eu compartilho as 10 coisas que eu aprendi nos 5 anos que trabalhei no desenvolvimento do cenário de fantasia sombria, Legião, a Era da Desolação. Então, vamos lá! Olá pessoal, trabalhar em um cenário tão legal e emocionante quanto o cenário de fantasia sombria, brutal e adulta, Legião, a Era da Desolação, foi pra mim um desafio e uma experiência de aprendizado fantástica. Por isso, eu quero compartilhar com vocês as 10 coisas mais importantes que eu aprendi escrevendo Legião, a Era da Desolação. Essas são dicas que me ajudaram muito, são coisas que eu aprendi que me ajudaram muito e que eu acredito ajudarão a todos aqueles que estão desenvolvendo ou que sonham em desenvolver um cenário para RPGs, videogames, romances ou quadrinhos. O desenvolvimento do cenário Legião, a Era da Desolação, ele teve uma peculiaridade. Ele foi feito em duas mãos. Quando o Antônio Saneto, que é o nosso querido Mr. Hop, entrou em contato comigo em 2013, com o projeto, a proposta era que eu escrevesse uma trilogia de romances de fantasia para o cenário Legião. O cenário Legião, ele foi originalmente criado pelo Mr. Pop, pelo Antônio Sá, junto com seus jogadores ao longo da década de 90 e já possuía uma primeira edição e uma segunda edição. E o Mr. Pop, que é um dos criadores do Old Dragon, depois que o Old Dragon ficou crescendo, 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 ele tinha essa vontade, desde o começo, de fazer o Legião sendo o cenário oficial do Old Dragon. E a proposta era criar uma terceira edição do Legião. E essa terceira edição do Legião iria recriar todo o cenário para que ele se tornasse o cenário oficial do Old Dragon RPG e que pudesse também ser aplicado e adaptado para qualquer sistema de RPG. Eu mesmo uso no meu sistema 2D6 World, que é mais na ativista e tudo. Tem adaptação para D&D, quinta edição, tem várias adaptações, né? E é um cenário de RPG que, a partir daí, vai se desenvolvendo um monte de outras coisas, né? Romances, jogos e tudo. E assim que ele me pediu, né? Eu iniciei os trabalhos imediatamente e com base na terceira edição do Legião, que foi criada, a primeira parte dela, a primeira versão dela foi escrita pelo Mr. Pop, né? Nos anos seguintes, eu escrevi as primeiras versões da trilogia Legião de romances, principalmente ralando no Marca da Caveira, que é o primeiro volume dessa trilogia. Entretanto, ao desenvolver o Marca da Caveira e a trilogia Legião, a minha visão do mundo, né? Foi evoluindo. À medida que eu fui escrevendo romance, eu fui produzindo muito material novo para o cenário, que reunia um segundo livro chamado, que eu reuni todas essas informações, um segundo livro chamado Guia do Marca da Caveira, né? Para quem quiser conhecer o Legião, aqui no canal Newton Nitro, eu tenho um vídeo bem assim, extenso, né? Onde eu falo sobre o cenário, explico como é que funciona tudo. Então, vocês podem, se tiver curiosidade, né? Vai lá que vocês vão ver. Quando o Marca da Caveira ficou pronto, ao mesmo tempo que o Mr. Pop lançou a terceira versão do Legião, foi necessário reunir e reescrever todo o material para ficar compatível com o que foi produzido para o romance. Além disso, né? Quando eu peguei o Legião para reescrever e organizar todo esse material, ainda tivemos o trabalho de integrar tudo o que foi publicado para o Old Dragon dentro do universo ficcional do Legião. Com isso, né? Todas as raças do livro básico do Old Dragon, quanto as raças do Guia de Raças, assim como todos os monstros do bestiário Old Dragon, também estão presentes no mundo de Kadur, que é o mundo de Legião. Foi um esforço tremendo, né? Durante, eu lembro até, durante quatro meses, né? Na parte mais intensa, eu cheguei a escrever oito horas por dia, né? Quatro horas a mais do que a minha rotina de escrita do Marca da Caveira. Mas foi um trabalho muito duro e que valeu a pena, né? O resultado foi um documento de mais de 400 mil palavras, né? Das quais, com a edição do Tiago Righetti e a colaboração de todo mundo na Redbox, né? Que é a atual Buró de Jogos Brasil, resultou em 130 mil palavras que chegaram até o livro final do cenário Legião. Livro que ficou lindo, ficou maravilhoso, ficou show de bola. E, por isso, a primeira coisa que eu aprendi a trabalhar o Legião, né? O que eu aprendi a escrever o Legião foi saber trabalhar em equipe. Um projeto, como um cenário de campanha de RPG, né? Um cenário de videogame, um story world, né? Um mundo de história, envolve muitas pessoas. Escritores, ilustradores, editores, revisores, jogadores para testar o jogo, entre muitos outros. Ou seja, saber trabalhar em equipe é essencial. E um dos segredos principais é ter uma comunicação clara entre todos os membros da equipe. Ter transparência nas comunicações, não ter vergonha de perguntar quando se tem dúvida, pedir sempre esclarecimentos e se esforçar em passar claramente o que se deseja. Esses são elementos essenciais. Reconhecer o que deve ser resolvido em grupo e o que deve ser feito individualmente também é importante. Ter prazos claros, flexibilizar quando necessário, principalmente em projetos complexos, faz parte da jornada. A confiança entre os membros de uma equipe também influi na realização do projeto. Eu fui muito feliz nisso e a confiança que foi depositada em mim serviu de energia para enfrentar os períodos mais difíceis da escrita do cenário. Aqueles momentos em que você não sabe direito como irá prosseguir em algum detalhe ou como você vai resolver algum problema da estrutura do mundo, da mitologia. Será que o pessoal vai gostar da pressão do público? Será? O pessoal perguntando, ah, cadê o legião? Será que vai ficar bom? Será que vai ficar bom? Meu Deus, será que vai ser original? Será que não vai ter muito clichê? Ou não vai ter clichê nenhum? O que você vai fazer? Então, tudo isso, tudo isso é dificuldade, é luta. E quando a gente tem a confiança do pessoal que está trabalhando com você, isso ajuda muito. Então, isso é algo que eu aprendi. Pesquise muito, pesquise muito, ou seja, a importância da pesquisa. Quando eu estava desenvolvendo o mundo de Cadu, tanto para a marca da caveira quanto para o cenário de legião, eu procurei fugir de algumas fontes tradicionais do cenário de fantasia medieval e buscar fontes, por exemplo, no mundo antigo, de civilizações africanas, árabes, civilizações indianas, civilizações andinas e até mesmo os costumes das tribos brasileiras do período pré-colombiano. Até mesmo nas civilizações europeias, eu busquei os reinos nórdicos mais obscuros e os reinos eslavos como fonte de inspiração. Essa pesquisa, feita tanto inicialmente quanto durante o desenvolvimento do cenário, rendeu grandes fontes de inspiração. Por isso, eu recomendo para todos que queiram criar um cenário de fantasia em buscar inspiração diretamente da história antiga e da história medieval. Pela combinação de culturas, você poderá infundir o seu cenário com detalhes originais e interessantes para os jogadores. Por exemplo, os Muqtas, que é o povo nômade do deserto, que são uma figura central no romance Marca da Caveira, eles foram inspirados em diversos povos do Saara, como os Tuaregs, os Beduínos, os Arauís, com elementos das lendas amazônicas sobre as mulheres guerreiras e camiabas. Essa pesquisa acabou influenciando também, dentro do cenário, a criação da igreja valedora, com seus rituais, cultos e crenças. Assim, eu reforço a dica, quanto mais pesquisa, melhor para o seu cenário. Entretanto, tome cuidado para não se perder nas pesquisas. Você vai encontrar muita coisa fascinante, mas chega uma hora que você precisa saber parar e partir para a criação do seu mundo. Pegue o que você precisa e volte para a escrita. Você sempre pode retornar para a sua pesquisa quando precisar de novas inspirações. Use sites como o Wikipedia, superinteressante, e os infinitos blogs de história para pesquisar. Um site que eu uso para inspirações é o Pinterest, que é um site que cataloga imagens. Você pode pesquisar sobre qualquer coisa no Pinterest, que ele te devolve imagens sobre o tema. E essas imagens podem servir de inspiração também. Eu uso até nas minhas campanhas de RPG. Outro tipo de pesquisa, para quem está criando o mundo de fantasia, é ler cenários de fantasia. Essa pesquisa é essencial, porque você vai aprender diferentes abordagens na escrita e estruturação de um cenário de fantasia. Eu recomendo ler livros de cenário como o do Tormenta, Fogoth and Helms, Rabenloft, Eberron, Bel Regarde, que é maravilhoso, Dark Sun, Shadowrun, Warhammer. Vai lendo livros de cenário para você pegar a manha. Leia também guias de cenário de games, como o Guia do World of Warcraft, Guia do Diablo, Guia de Filmes como Guia do Senhor dos Anéis, Guia do Star Wars, etc. Essa leitura é muito importante e ajuda muito na hora da escrita e desenvolvimento de um cenário de fantasia. Leia muitos romances de fantasia no gênero que você está desenvolvendo, para aprender diversas técnicas de criação de mundos por meio de narrativa. E você aprende muito lendo e estudando cenários de RPG de outras pessoas. E isso vai te ajudar a descobrir o que você gosta, o que você não gosta em um livro de cenário de fantasia. E aí, dessa forma, você vai desenvolver a coisa mais importante, que é o seu estilo pessoal de escrita de cenário. Foi o que eu consegui fazer no Legião. Agora, outra coisa importante. Tenha uma rotina de escrita. Uma rotina de escrita é essencial para você desenvolver um projeto dentro de um prazo definido. Em meu trabalho de escritor, eu procuro sempre manter uma meta de horas diárias de escrita e eu que busco cumprir, né? Faça chuva, faça sol. Mesmo quando eu não tenho tempo em um dia, eu faço um esforço para abrir um documento, né? O documento meu do Scrivener, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Eu abro um documento que eu estou trabalhando e eu escrevo por alguns minutos, só para manter ele ativo na minha mente. Esse esforço, ele cria uma rotina de escrita que ajuda muito na jornada de um projeto de prazo mais longo. O que acontece comigo e acredito com muitos escritores é que aquela empolgação inicial de um projeto, seja um livro, um desenvolvimento de cenário, muitas vezes ela diminui quando aparecem as primeiras dificuldades. Com uma rotina, fica mais fácil de você atravessar essas dificuldades. Você cria o hábito de escrever e o que considera o mais importante, o hábito de reescrever o que você escreveu. Assim que a gente deixa o texto show. Você pode criar metas diárias, semanais, mensais, de palavras escritas ou de horas escritas. Existem vários métodos muito bons de produtividade. Eu costumo usar o método Pomodoro, onde eu escrevo 25 minutos, sempre que ultimamente eu uso 20 minutos, descanso 5 minutos para retomar o trabalho por mais 25 minutos. A cada 4 ciclos de 25 minutos, eu faço um descanso de 10 minutos e marco quantos Pomodoro de 25 minutos eu fiz no dia. Procuro sempre manter uma meta de 4 a 8 Pomodoro por dia. Atualmente eu uso de 20 minutos e descanso de 10 minutos. É o que eu uso atualmente. Quando eu estou empolgado, aí eu nem preciso. Eu faço 30 de hora em hora ou deixo o ufo. Quando você pega no tranco, tem dia que você está escrevendo e você fica o dia inteiro escrevendo. É bom demais. Mas tem dias que a gente não está tão animado. Então assim, essa rotina ajuda a manter a produtividade da sua escrita. Então se possível, tem uma hora certa para você sentar e escrever, que ajuda muito a criar essa rotina. Outra coisa importante, disciplina e organização. Se eu fosse resumir, a lição mais importante que eu aprendi ao escrever o Legião foi a importância vital da disciplina e da organização no desenvolvimento de um cenário de fantasia. Quanto mais organizadas estão suas anotações, os seus textos, a estrutura do livro, a estrutura dos capítulos, menos problema você irá enfrentar ao desenvolver um cenário. E você também precisa de disciplina para seguir o seu planejamento de escrita e cumprir os prazos. E o Scrivener, que é um software sensacional, me ajudou muito nisso, mas ele não faz milagre. Vou falar um pouquinho do Scrivener daqui a pouco. Organização é um processo contínuo. Para manter algo organizado, você tem que estar sempre organizando o que você tem. Com o livro não é muito diferente. Repassar o que se escreve é muito importante. Por exemplo, muitas vezes, depois de escrever, você precisa julgar se a descrição de uma raça de fantasia fica melhor na parte dos personagens dos jogadores, ou se você pode deixar dentro da descrição de um reino. Esse trabalho de organização é também tarefa do editor, mas eu acredito que quanto mais organizado e editado tiver o seu trabalho antes de você enviar para o editor, melhor. Melhor para o editor também. Você pode criar um diário de escrita onde você registra o que fez no dia e o que precisa ser feito nos dias seguintes. Isso ajuda demais também. Usar o Scrivener. Olha, essa é uma dica mais específica, porque se tem uma coisa que eu não canto de falar, é que sem o Scrivener não haveria Legião, não haveria Márquina Caveira. Ah, ia ser muito difícil para eu trabalhar nessa carreira de escritor. Eu também faço roteiro, escrevo outros livros e tal. E o Scrivener, cara, é a coisa mais maravilhosa inventada pelo ser humano para os escritores. O Scrivener é mais que um escritor de textos. O Scrivener é um escritor de textos espetacular criado para escritores e roteiristas profissionais. Ou melhor, é uma ferramenta de processamento de texto e gerenciamento de projetos. Eu costumo fazer a seguinte comparação. Olha só. Esse aqui é o Scrivener. Aqui do lado, tudo o que eu fiz, cada uma das partes do livro, é sensacional o Scrivener. E eu costumo fazer a seguinte comparação. Se o Microsoft Word Office fosse o programa gráfico, ele seria o Paint. Enquanto o Scrivener seria o Photoshop, de tão a diferença que é. Esse software permite que você escreva em fichas que podem ser organizadas em passas diversas para depois serem exportadas em um único documento na forma que você quiser. Você pode exportar em doc, em epub, em pdf, em texto, qualquer jeito. Você pode esboçar, estruturar ideias, tomar notas, colocar a pesquisa ao lado da sua escrita e compor as peças que constituem o seu texto isoladamente ou no contexto. Então, eu recomendo, vale o investimento. Eu sei que o dólar agora está bem alto, mas vale o investimento. Esse programa é maravilhoso. Vai mudar a sua vida de escritor. Você pode quebrar o texto em pedaços pequenos ou grandes, reestruturar o projeto arrastando e soltando parte do texto. O que antes eu gastava centenas de cadernos e pastas físicas e um monte de documento, tudo desorganizado no computador, eu consigo colocar tudo no arquivo no Scrivener. Ele me poupou muito tempo e, assim, eu recomendo fortemente o seu uso. Você pode criar pastas, fichas de imagens, fichas de referências, fazer um glossário, introduzir elementos novos em diferentes partes do seu livro, por exemplo. Tudo no Scrivener é indexado como numa Wikipedia. Assim, você pode acessar imediatamente qualquer conteúdo. E o que ajuda muito quando você está em desenvolvimento, o cenário de pesquisa. Olha, Scrivener é doido demais. Agora vamos no elemento que é o mais importante quando se está criando um cenário de RPG. A jogabilidade. Foque na jogabilidade do cenário. Isso é algo que eu aprendi. Quando se está criando um cenário de RPG, o escritor, o criador, ele tem que se perguntar sempre. Esse elemento que eu acabei de criar aqui é jogável? Ao escrever um cenário, você precisa introduzir elementos jogáveis, colocar gancho de aventuras, visualizar campanhas, entre outras coisas. O mundo de legião é um cenário que se recupera de uma guerra cataclísmica contra Nastur, o deus louco, e suas legiões sombrias de possuídos. Guerreiros e feiticeiros que são demônios encarnados em mortais. Cadur é o mundo de legião, que é um lugar brutal, moldado por guerras incessantes e povoados por povos endurecidos na luta diária pela sobrevivência. Suas vilas, cidades, reinos e impérios possuem peculiaridades culturais que refletem essa história sangrenta. O estado de guerra permanente entre os povos de Cadur tornou a grande maioria de suas culturas extremamente militarista. Essas culturas deram origem à tradição das legiões, tropas militares, sagradas ou mercenárias, de dezenas ou até centenas de milhares de guerreiros e guerreiras que proliferam por todas as regiões. Ao mesmo tempo, os impérios e reinos de legião também refletem essa cultura militarista e mercenária. Desde o começo do desenvolvimento, eu pensei em como que os jogadores poderiam interagir e explorar o cenário. Reforçando o tema do cenário, introduzir o conceito dos caçadores de recompensa, ou seja, grupos organizados de mercenários que competem entre si pelas missões dadas por guildas, como o Sindicato da Lua Vermelha. Esses grupos de caçadores de recompensa ganham nomes e são tratados como bandas de rock no nosso mundo, mas no mundo de religião é como se todo mundo conhece os mais famosos caçadores de recompensa, além de possuírem um ranking de popularidade. Outro elemento gamificado é a fabricação de itens mágicos que só são feitos por meio de pedaços de corpos de monstros, por estarem impregnados por magias. Além disso, temos o conceito dos marcados, que são mortais que ganham poderes imensos por causa de marcas místicas, que fica assim no corpo deles, normalmente é no peito, que contém essas marcas místicas, contém arquidemônios poderosos que dão poderes para esses marcados. Essas marcas místicas podem ser roubadas, comercializadas ou até mesmo usadas pelos personagens dos jogadores, criando assim muitas sementes de aventura. Ou seja, ao escrever o Legião, o tempo todo eu fiquei imaginando como é que o mestre do jogo poderia usar o que eu estava escrevendo para criar novas aventuras para os seus jogadores. Ou, como os jogadores, ao entrarem em uma determinada região, poderiam aproveitar o que existe lá e para se lançarem a aventuras. É importante sempre lembrar que um cenário de RPG tem como objetivo principal ambientar sessões de jogo e criar histórias. Assim, esse cenário precisa ser jogável, ou seja, ele precisa oferecer oportunidades para que os jogadores o alterem. As possibilidades de jogo, gancho de aventura, mistérios, eles têm que estar presentes por todas as partes do cenário. Então, minha dica que eu apliquei, que eu aprendi ao escrever o Legião, é visualizar o maior número possível de personagens dos jogadores, quais são as possibilidades que o seu jogo vai dar para a criação de personagens, e pense em como o cenário pode ser utilizado para criar histórias. Então, vamos ver o exemplo aqui do Legião. A ideia principal do Legião é oferecer um mundo devastado, cujo futuro será moldado pelos jogadores. Eles vão reconstruir esse mundo? Eles vão acabar de destruir esse mundo? Será que eles vão tentar reconstruir o mundo? Será que eles vão aumentar a devastação com as suas ações? Será que eles derrubarão governos e se tornarão tiranos em uma região? Ou criarão utopias? Será que eles caçarão o marcado e tornarão sua marca mística? E tomarão, roubarão sua marca mística para se tornarem eles mesmos marcados e assumirem postos de heróis ou vilões épicos de Kadur? Até mesmo a vinda de uma nova grande guerra ou a sua prevenção é colocada em aberto. Outros desenvolvimentos possíveis também foram espalhados pelo cenário, como o desenvolvimento da ciência boniana, ou a ampliação dos territórios abissais e infernais das chagas negras, ou o aparecimento cada vez maior de chagas vermelhas, que são portais para os infernos. Quando estiver criando o seu cenário, a minha dica é para você fazer as seguintes perguntas. Que tipo de personagem esse cenário pode criar? Que tipo de personagem os jogadores podem criar nesse cenário? Qual tipo de exploração pode ser feita? Que motivações os jogadores e os personagens dos jogadores teriam para se aventurar por esse cenário? O que vai levar o povo a se divertir com o seu cenário? Que tipo de recompensa eles podem receber? Que tipo de perigos, que tipo de ameaças eles enfrentarão? Qual é o tipo de jogabilidade que está implícita no cenário? Então, uma pessoa lendo o seu cenário, que tipo de jogabilidade ele pode ver? Que tipo de coisa ele pode ver? Fala assim, nossa, eu faço assim, quando eu leio um cenário, eu sei exatamente que tipo de jogo esse cenário pode gerar, né? Que tipo de inspiração que ele pode gerar. Então, isso tem que estar bem claro. O pessoal tem que ler o seu livro e saber exatamente o que vai acontecer. Faça a si mesmo essas perguntas e muitas outras perguntas se você busca criar um cenário jogável. Eu mesmo já vi muitos cenários que eu falo assim, gente, o cenário está ótimo, mas não dá para fazer. O que você vai fazer nesse cenário? Não está claro na proposta. E finalmente, deixe espaços vazios no seu cenário de RPG para que mestres e jogadores possam criar seus próprios conteúdos e transformar aquele cenário no cenário deles, né? Um cenário de RPG é sempre um ponto de partida. Principalmente quando a gente joga narrativista e com foco narrativista, o cenário é um ponto de partida para o grupo, os jogadores criarem conteúdo. E aí, é, fica doido demais. Outra coisa que eu aprendi muito é testar, 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 testar. Depois de criar um cenário de fantasia, ou até mesmo parte de um cenário, você precisa colocar para rodar em sua mesa de jogo. Eu testei o Legião demais, mais de 100 horas de jogo. Eu continuo testando até hoje, a gente continua julgando até hoje. A gente tem uma campanha aqui no canal, a Legião Gélida, que começou como jornada para ganhar. Não, tem mais de três anos. Então, tem que rodar, tem que botar o cenário para rodar. Muitas vezes, elementos que a gente acha sensacional na hora que a gente está escrevendo, não funcionam muito bem na mesa de jogo. Legião mudou muito a cada sessão de teste, com novos elementos, raças, regras, detalhes regionais, organizações secretas, culturais e muito, mas muitos personagens importantes, como heróis, vilões, anti-heróis, antagonistas, personagens lendários, entre outros que compõem o mundo de Cadu. Então, teste, teste muito, teste muito. Outra coisa que eu aprendi é ter um tema e um estilo definido para o seu jogo. Um cenário de RPG precisa ter uma identidade forte, um tema dominante, para que os jogadores imersos entendam rapidamente a proposta do jogo. O Legião, até você vê o logo assim, você já sabe. Nossa, isso aí é fantasia sombria, isso aí é estilo diabo, assim, é pauleira, é pau comendo. Desde o começo, Legião partiu da premissa de ser um cenário de fantasia brutal e sombria, ou como os gringos chamam, grim dark fantasy, fantasia grim dark, que é brutal e sombria. O grim dark é um subgênero da ficção especulativa, com tom e estilo, ou cenário particularmente distópico, sujo, amoral ou violento. Uma curiosidade é que o nome grim dark veio da frase que sempre aparece nos materiais de jogo, do Warhammer 40.000, 40.000, né? Que é um dos melhores e mais populares, e comercialmente falando, assim, ultra bem sucedidos, exemplos do estilo brutal e sombrio. Então, veio essa ideia do grim dark, essa palavra grim dark veio do lema do Warhammer 40.000. A frase é, in the grim darkness of the far future, there is only war. Ou seja, grim darkness, na escuridão brutal de um futuro distante, existe apenas a guerra. Então, Legião, a proposta era isso, é ser um cenário grim dark. O estilo grim dark de fantasia brutal e sombria se passa em cenários onde ninguém é honrado, e que a moralidade é cinzenta. Diferente da maneira padrão de se referir às fantasias de uma vida medieval idealizada, a fantasia brutal e sombria do grim dark enfatiza o quão desagradável brutal e sombria era a vida medieval ou a vida do mundo antigo. No caso, Legião, ele mistura a era medieval e a era antiga. Esse lado sombrio tem pouco a ver com repensar uma realidade histórica real, e mais com transmitir a sensação de que o nosso próprio mundo é um lugar cínico, desiludido e ultraviolento. Ou seja, doidemais, né? Durante o desenvolvimento do Legião, o estilo grim dark ditou as decisões da escrita, design e os temas que seriam abordados. Como, por exemplo, a corrupção causada pelo poder, pelo dinheiro, pela magia, a crueldade dos poderosos, a tragédia e o drama das drogas, né? Porque o Império Catiano, ele é baseado no tráfico de drogas, ele comanda os seus milhões da população por meio de drogas, a crueldade dos poderosos e as necessidades geradas pela luta pela sobrevivência em um mundo devastado. Ter um tema principal e essencial para o seu projeto de RPG, né? Para que o seu projeto de RPG tenha unidade temática. Os elementos do cenário, eles precisam dialogar entre si. Tem que ter uma unidade, ele não pode ser uma coxa de retalhos. Ele tem que ter um diálogo entre si. Os elementos têm que formar uma única mensagem para causar impacto no seu leitor, no seu público, né? O tema e o estilo do seu cenário também ajudam a parte da edição, porque você consegue ver o que encaixa no mundo que você criou e o que pode ser retirado, o que não vai fazer falta, e o que não vai encaixar, o que não é o estilo. Outra coisa importante é construir uma narrativa, o que a gente chama de narrativa original, narrativa espinha, né? Todo cenário conta uma história básica, sim. Mesmo com um milhão de histórias dentro, todas essas entram numa história básica. Esse é um dos elementos mais importantes que eu aprendi no desenvolvimento da Legião. Um cenário de RPG não é só uma descrição de lugares, raças, monstros, culturas, etc. Para você ter a tão sonhada unidade temática, que é a diferença entre um cenário profissional, profício, e um cenário amador, você precisa ter uma narrativa geral do cenário, dentro da qual todas as demais narrativas, as de regiões, de culturas, da mitologia, das raças, dos personagens importantes, e depois dos personagens jogadores podem ser inseridas. Tudo é contação de história dentro de um cenário de RPG. Eu aprendi, escrevendo, evitar descrições estáticas e frias nos diversos elementos dos cenários e sempre pensar em termos narrativos, sempre pensar em termos de começo, meio e fim, ou preparação, conflito e resolução. Outra vantagem em se pensar em um cenário de RPG é você pensar que um cenário de RPG é uma coleção de muitas histórias ou de sementes de histórias que você vai colocar nos conflitos do cenário. E conflito é a palavra-chave. Sem conflito não tem história. Assim, ao escrever, fiz questão de colocar conflitos em todos os lugares. Abre o livro do Legião, tem conflito para todo lado, porque sem conflito não tem história. Por exemplo, ao descrever uma das legiões mercenárias, a minha favorita, que é a Legião Caveira, eu coloquei no livro que eles estão prestes a negociar o seu contrato de sangue com o Império Hecatiano, o que já é um conflito em potencial para gerar mais histórias na mesa do jogo. Será que eles vão refazer o contrato deles com o Império? Será que eles vão ir contra? Será que eles vão se voltar contra o Império? Será que eles vão ser contratados por um inimigo do Império? Ao descrever a cidade de Al-Kadesh, por exemplo, a Joia do Deserto, que é o palco do Maca da Caveira, eu citei os Cimitarras do Amanhecer, que é um grupo terrorista que visa derrubar o Duque Truner, que é o governante, anão das sombras hecatiano, que controla a cidade desde que o antigo califado foi derrubado pelo Império Hecatiano. Então é conflito e mais conflito. Quanto mais conflito existir no seu cenário, mais jogável ele é, melhor ele fica, mais útil ele fica para os mestres. E uma coisa que eu aprendi demais, que foi muito elogiado no Legião, é investir no projeto gráfico e nas artes. A parte visual de um cenário de RPG é essencial. No caso do Legião, tive a sorte de trabalhar com feras como o incrível Dan Ramos, que além de grandes partes das artes sensacionais do livro de Legião e do mapa mais maravilhoso que eu já vi na vida, na minha longa vida de RPGista, mas é lógico que eu sou suspeito, porque o Legião é do meu coração, o Legião, o Legião é do meu coração, o Dan Ramos também desenvolveu o projeto gráfico do Legião, que ficou impressionante. Impressionante, é incrível, todo mundo elogia, é maravilhoso, maravilhoso. O Dan fez uma adaptação perfeita da proposta da fantasia brutal Green Dark do Legião e a sua arte e seu projeto gráfico encaixam perfeitamente na temática da fantasia brutal e sombria Green Dark do livro. É só folhear o livro, os jogadores e mestres já entendem a proposta, só pelo visual já entendem a proposta do cenário e isso já os prepara para a leitura e recriação do mundo de Legião nas suas mesas de jogo. Ou seja, se você está pensando em publicar um cenário de RPG, a minha dica é invista em um artista profissional fera. Ou, se você for fazer o projeto gráfico, cuide para que ele combine e siga o tema e o estilo do seu cenário. Isso ajuda muito e ajuda muito até na divulgação do cenário. E, por causa de todo esse esforço, toda essa dedicação, todo esse trabalho de equipe, todo esse trabalho fantástico do Tiago Riguete, do Antônio Sá, do Dan Ramos, de um monte de gente que participou, da turma que fez a revisão e tudo, o Legião foi muito bem recebido pelo nosso público e foi reconhecido, ganhou reconhecimento a esse prêmio maravilhoso, que foi o melhor suplemento de RPG nacional de 2019 pelo prêmio Ludopedia. E que eu fiquei muito feliz, foi fantástico isso. E quero agradecer aqui novamente quem votou no Legião em 2019. E essas foram as 10 coisas que eu aprendi escrevendo o Legião, a Era da Desolação. E é isso aí por hoje, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e pela confiança. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Dungeon, que é o meu blog de RPG com dicas para mestres, material de jogo, aventuras para download, e onde você pode baixar os meus sistemas gratuitos de RPG, como o Mais 2D6, o Pocket 2D6 World, o Old Dragon Turbo e o meu mais novo sistema de RPG, que é o Sistema Narrativista Customizável 2D6 World, PBTA, Powered by the Apocalypse. E conheça também o Nitro Blog, que é o meu blog de dicas, resenhas literárias, dias para escritores, e onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. E seja no Spotify, no iTunes ou outros agregadores de podcast, assine e escute o Nitro Cast, que é o meu podcast de RPG e de sessões de jogo gravada, e o Escrita Cast, que é o meu podcast de dicas para escritores, que eu gravo junto com o escritor Carlos Rocha. Eu trabalho com leitura crítica e análise geral de livros e contos e com aulas particulares, tanto para escritores e aulas particulares de inglês. Se você estiver interessado, basta entrar em contato. E se você quiser contribuir aqui para o canal Nitro Dungeon, compre o meu cenário de RPG, o Legião, a Era da Desolação, que já está à venda, o PDF, que é baratinho, R$20,00, lá no site Dungeonist, e ou a caixa, que é linda, maravilhosa, do Legião, que custa em torno de R$150,00, e que você pode comprar lá na Buró Brasil. Comprando isso, você está contribuindo aqui para o nosso canal. E se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Até o próximo Nitro Dungeon! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti